Música Espero que tenham descansado bastante, dormido bem E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã Já está em tela aí Ou quase né Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, conversar um pouco A respeito de um assunto que é muito importante No nosso ministério pastoral, na nossa liderança Na nossa posição como líderes dentro da igreja do Senhor Quero falar a respeito de a importância do treinamento de líderes E eu quero abordar esse assunto usando como um texto básico para nós Efésios capítulo 4 Os versos 11 e 12 Convido você a abrir a sua Bíblia nessa passagem Efésios 4 A partir do verso 7 O apóstolo Paulo Ele está aqui falando a respeito dos dons Que Cristo distribui à sua igreja Ele faz isso Distribuindo esses dons conforme lhe apraz E chega no verso de número 11 Ele diz E ele mesmo Concedeu uns Para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores Mestres E no verso 12 Ele fala qual é o objetivo De Deus Em dar dons Distribuir dons à igreja E Dizendo Com vistas Ao aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho Do seu serviço Para a edificação Do corpo de Cristo E depois ele fala que tudo isso Vai de alguma maneira Contribuir para a maturidade da igreja Para o crescimento da igreja A partir do verso 13 em diante Nós temos Enfrentado Algumas dificuldades na igreja Nós como líderes Como pastores A dificuldade de nem sempre A gente ter pessoas Preparadas Para assumirem Ministérios dentro da igreja Liderarem os departamentos E A gente começa a perceber Talvez um pouco Essa dificuldade nossa Agora no final do ano Quando nós vamos Como Conselho da igreja Liderança da igreja Já eleger Ou fazer a nomeação Para os cargos Daqueles que vão Assumir responsabilidades E Trabalhar Na vida da igreja Liderando a igreja Conduzindo a igreja Tem Umas duas Lâminas aqui Que eu queria que você Olhasse Essa primeira lâmina Mostrando Aquilo que é Realidade Robert Horn Naquele livro Liderança Que Realiza Ele Traz Dades Americanos Mas eu acredito Que isso possa ser Refletido um pouco Também aqui No Brasil Mostrando A crise De líderes Que a igreja Atravessa E ele mostra Então Por exemplo Que 10 a 20% É a força Ativa Dentro da igreja São as pessoas Que hoje estão Atuando na igreja Liderando a igreja De 10 a 20% É a força Inativa Ou seja É aquele grupo Que Não faz Absolutamente Nada É inativa E de 70 a 80% É uma força Em potencial Que está ali Para Para ser utilizada Que está ali Para Para ser Treinada Habilitada Aperfeiçoada Para o ministério Mas É uma força Em potencial A lâmina Seguinte Mostra para nós Aquilo que seria Um quadro ideal Nós temos A liderança De 10 a 20% Nós temos Os ociosos Que ainda Continuam Mas temos Aqueles que Executam Aqueles que estão À frente da igreja Que agora é Em sua maioria De 70 a 80% Então isso Seria o ideal Que a força Inativa Da igreja Que deve Continuar Sendo a mesma Mas a gente Inverteu Através De um treinamento Nós invertemos A realidade Ao invés De termos Esse percentual De 70 a 80% De pessoas Que Tem apenas O potencial De liderarem A igreja E ajudarem No ministério E nos diversos setores Da igreja Nós invertemos Isso com treinamento Agora essa força Em potencial Ela está executando Ela está Não é apenas Uma força Em potencial Mas de fato Agora está À frente Liderando Os seus diversos Departamentos Como que nós Invertemos Esse quadro E essa realidade É através De treinamento De líderes E eu quero Chamar A atenção Dos irmãos Para essa passagem Bíblica Que nós lemos Mostrando Que Uma das principais Responsabilidades Que nós temos Como pastores É exatamente A responsabilidade De capacitar De equipar A membresia Da igreja Em sua liderança E Eu quero Fazer isso Primeiro Definindo Alguns termos Definindo Por exemplo Pastor Presbítero E Episcopos Que é uma palavra Que aparece aqui Então a primeira Delas Episcopos É uma palavra Dupla Episcopos Escopos Seria Um observador E Um supervisor Que está De alguma maneira Numa posição Que ele consegue Observar Toda a igreja Esse seria O Episcopos Seria O bispo Então o bispo Ele é um supervisor Ele é um episcopos Ele é aquele Que observa É aquele Que está Supervisionando O termo Presbítero De Presbíteros É alguém Mais velho O presbítero É um ancião Alguém mais Experiente Alguém Que tem Uma Uma idade E uma Experiência Que pode Portanto Estar A frente Da Da igreja É Cuidando Da igreja E pastor É o Poimen O pastor É aquele Que vai cuidar De almas É aquele Que vai Que vai Pastorear Que vai Ensinar E esses Três termos Eles Eles aparecem Na escritura Sagrada E é interessante Que Em Atos Capítulo 20 Se a gente Observar O texto Ele vai Aparecer Nessa Única Passagem Mostrando Para nós Que tanto O Bispo Como O Presbítero E como O Pastor O texto Nos ensina Que não está Falando De três Ofícios Não está Falando De três Pessoas Distintas Mas está Falando De uma Única Pessoa Se os Irmãos Puderem Observar Lá no Capítulo 20 No Verso 17 De Atos De Mileto Mandou A Éfaso Chamar Os Presbíteros Da Igreja E aí a palavra Que aparece aqui é No original grego É Presbíteros Quando chega No verso 28 E Paulo Continua aqui Conversando Com o mesmo Grupo Paulo dá uma orientação Para os Presbíteros Ou seja Se dirigindo a eles Paulo dá uma orientação A eles Dizendo Atendei por Vós E por Todo o Rebanho Sobre o Qual o Espírito Santo Vos Constituiu Bispos Ele está Se dirigindo Aos Presbíteros Dizendo Que o Espírito Santo Constituiu Esses Presbíteros Como Bispos Com Com uma Função Diz aqui Para Pastorear A igreja De Deus Então Nesse Nesse texto Num único texto Nós estamos percebendo Aqui que Na teologia De Paulo Nós não temos Uma pessoa Que é Bispo Nós não temos Uma pessoa Uma outra pessoa Que é Presbítero E não temos Uma outra pessoa Que é Pastor Mas nós temos Uma única pessoa Que é Presbítero Bispo E pastor Ou seja Nós temos Uma pessoa Mais experiente Que na sua função De Pastor Da igreja Está supervisionando O rebanho Essa é a ideia Mas quero reforçar Essa argumentação Queridos Com Um outro ponto Interessante Nessa passagem De Efésios Mostrando que O único lugar No novo testamento O único lugar No novo testamento Em que a palavra Pastor O poimen Aparece como uma Referência A um ofício Ou seja A uma pessoa Que tem O ofício De pastor É aqui Em todos Em todos os outros lugares Em todas as outras Ocorrências Que nós temos No novo testamento A palavra Poimena Aparece A pastora Aparece Para se referir Ou a Jesus Cristo Como sendo Pastor Ou A pastor Mesmo De ovelhas Aquele que está Cuidando de um rebanho De ovelhas Mesmo Que está no pasto No campo Cuidando de ovelhas Então em nenhum outro lugar A Bíblia se refere A uma pessoa Que teve Foi ordenada Para poder ser Agora pastor O único lugar Em que aparece É exatamente Nessa passagem Em que E que aparece Com um complemento E aqui que eu quero Chamar a sua atenção Que aparece Como um complemento Quer dizer O único lugar Em que alguém Recebe Uma pessoa Recebe O título De Pastor Ele recebe O título De Pastor Mestre Mostrando Que Se nós Temos Portanto A A função E o ofício De pastor Ou de pastores Essa responsabilidade Nos foi dada Para sermos Mestres Mestres E assim Ensinar Treinar Equipar Pastorear Os presbíteros Eles São pastores Se você Se você ler Por exemplo Em primeira de Pedro Capítulo 5 O apóstolo Pedro Dizendo assim Rogo-vos Aos Presbíteros Eu Presbítero Com eles Que eles Devem então Pastorear a igreja Percebeu que Pedro Também entende Assim Que os Presbíteros E ele Também como Presbítero Ele está Conclamando os Presbíteros Na função Que eles Têm de Presbíteros De pastorearem A igreja Aquele livro Do John Sittema Coração de Pastor Resgatando a Autoridade Pastoral Do presbítero Ele trata Desse assunto Mostrando que Os presbíteros Ou seja Os anciãos As pessoas Experientes Maduras Da igreja Que são escolhidas Então Para serem Presbíteros Essas pessoas Têm uma responsabilidade A responsabilidade De Junto com o Pastor Mestre Pastorear A igreja Então A base Bíblica Para a gente Poder entender Que A nossa Função Como Pastores Ordenados É a função E eu Ressalto aqui Pastores Mestres É A função De Equipar a igreja De ensinar a igreja Somos os mestres É por isso que Nós vamos para um seminário E ficamos ali Quatro anos Cinco anos E alguns mais do que isso Mas Recebendo o que? Treinamento Sendo equipados Para sairmos Do seminário E sermos Portanto Mestres E agora Sendo mestres Nós vamos Equipar toda a igreja Nós fazemos cursos De quatro, cinco anos Mas Como eu disse E durante E depois A gente continua Fazendo mais cursos Nós continuamos Comprando livros Lendo Participando de conferências De seminários Porque o objetivo Nós pastores Fazer isso Fazer isso É nossa Então eu quero Sustentar Que através Desses conceitos Desses termos Por uma definição Uma definição Do que é ser um Um Episcopos Um Presbiteros E um Poimen Segundo Essas definições Nós devemos Trabalhar Portanto Para Treinar Pessoas Então Esse é um Primeiro ponto Meu O segundo Ponto Que eu queria Dando a base Fundamentando aqui Por que nós devemos Trabalhar No Treinamento De líderes É a questão Da doutrina Da vocação Esse texto Fala De dons Esse texto Fala De Pessoas Que Deus Dá A igreja E o texto De Efésios Capítulo 4 Do verso 7 Até o verso 16 Claramente A gente percebe Que o presente Ou os dons Que Deus dá A igreja São pessoas As pessoas Que nós temos Dentro da igreja São os presentes Que Deus está Dando Ao seu povo Para Estender o seu reino Mas nós vemos Essas Outras listas De dons Dentro Da Bíblia Não exaustivas Nenhuma delas Nenhuma dessas Listas Acabam De alguma maneira Esgotando Todos os dons Mas nós vemos Na Bíblia Que há Lista De dons Por exemplo Em 1 Coríntios Capítulo 12 Verso 8 O apóstolo Paulo Trata ali De alguns dons Ainda no capítulo 12 Versículo 28 Ele volta A falar Sobre mais Alguns dons Romanos capítulo 12 1 Pedro Capítulo 4 Verso 11 Também fala De alguns dons Então Nós temos Algumas listas Na escritura sagrada Mostrando para nós Que Deus Deu dons As pessoas Ele deu dons Ou seja Há uma doutrina De vocação Na escritura sagrada Todo cristão É um servo E recebeu Habilidades Recebeu Capacitações Recebeu dons E esses dons E essas capacitações Elas precisam ser utilizadas Desenvolvidas Para serem utilizadas Depois a contento Para o desenvolvimento Da igreja De Cristo É Um terceiro ponto São os exemplos bíblicos Então nós Nós vemos Por exemplo O conselho de Getro A Moisés Olha Não é bom O que você está fazendo Moisés Se você continuar Tentando fazer Tudo sozinho Se você continuar É Com essa ideia De que Para você Fazer o trabalho Da igreja Caminhar Você tem que fazer Tudo sozinho Você vai acabar morrendo Você vai se esgotar E isso não vai ser bom Para você Então Getro Então dá conselhos A Moisés Para que ele pudesse Selecionar dentro O grupo E separar Em pequenos grupos E Para que esses grupos Pudessem fazer Parte do trabalho Ou seja Delegue Responsabilidades Nós vemos A prática de Jesus Quando ele Selecionou Doze homens E ele Durante três anos Ele caminhou Com essas pessoas E ele As treinou Ele Equipou Pessoas diferentes Com personalidades Diferentes Com habilidades Diferentes Mas ele Portanto Selecionou Treinou E depois Ele enviou Seus discípulos Jesus Entendeu Que ele Não deveria Fazer tudo Sozinho Ele Precisou Treinar Pessoas E Vemos a Prática Também Do apóstolo Paulo A gente vê O apóstolo Paulo Também E ele Conversa Com Timóteo E na sua Segunda Carta Timóteo No capítulo Dois Ele Orienta Timóteo Para que Timóteo Também Estivesse Passando A frente Aquilo Que ele Recebeu Dele Transmite A homens Fieis Idôneos Para que Esses Também Depois Possam Transmitir A outros Então Não é Por falta De De modelo Bíblico Não é Por falta De fundamentação Bíblica Não é Por falta De uma Teologia A respeito De treinamento Que nós Nós vamos Deixar De treinar Pessoas Então Treinar Pessoas Habilitar Pessoas Equipar Pessoas É uma Responsabilidade Da liderança É uma Responsabilidade Do pastor Mestre É uma Responsabilidade Do presbítero É uma Responsabilidade Do Pastor Preparar Pessoas Para a Obra Do ministério E Paulo diz Aqui Que ele Com vistas Ao aperfeiçoamento Dos santos Aperfeiçoamento É colocar Os santos No lugar Certo É colocar Os Santos Numa condição Que eles Vão poder Desenvolver O ministério Deles E o apóstolo Paulo Diz que Quando você Aperfeiçoa Os santos Eles vão Poder Desempenhar O serviço Deles Crente Sem treinamento Sem ser Equipado Sem ser Habilitado E aperfeiçoado Não vai fazer O serviço Direito Vai fazer Às vezes Com paixão Com vontade Com dedicação Mas sem Treinamento Eles não vão Conseguir Potencializar E colocar Em prática Tudo aquilo Que eles poderiam Colocar se tivesse Um bom treinamento De serviço E o objetivo De Paulo Ao nos orientar A aperfeiçoar Os santos Desenvolver Os cristãos Para o desempenho Do serviço É para a Edificação Do corpo De Cristo Se eu quero Edificar O corpo De Cristo Se eu quero Fazer com que O corpo De Cristo Cresça Se eu quero Transformar A minha igreja Eu preciso entender Que tudo isso Passa por Equipar Os santos Equipar Os irmãos Para o ministério Agora para isso A gente tem que mudar A mentalidade Nossa Da maneira Como nós Exercemos O ministério Não dá para a gente Continuar batendo Escanteio Correndo para a área Para cabecear Não dá A gente tem que Bater o escanteio E a gente tem que Treinar pessoas Para estar dentro Da área Para cabecear Na hora certa Se coloque No lugar De um técnico De futebol Para fazer aqui Analogia Não dá para você Ser goleiro Atacante Defesa Não dá para você Você não vai jogar Em todas as posições Você vai se matar Desse jeito Você vai ficar doente Então um bom técnico Ele vai treinar Ele é o pastor Mestre Então ele vai treinar Ele vai equipar As pessoas Então vamos mudar A nossa mentalidade E hoje Em alguns ministérios Em alguns ministérios Em algumas igrejas Segundo Programas São importantes A gente tem que Investir nisso Mas programas Não podem ser Mais importantes Do que as pessoas O ministério pastoral Ele precisa ser Voltado para Edificar pessoas Nós precisamos Pensar nisso Pessoas São mais importantes Do que qualquer Programa Que eu desenvolvo Na igreja Porque as vezes As pessoas Elas podem estar Participando De alguns programas Mas também Elas estão doentes Elas estão sendo esquecidas Elas tem seus problemas Diversos Então nós precisamos Inverter essa prioridade As pessoas São mais importantes Para nós Do que os programas Que nós estamos Realizando Então nós Precisamos pensar Em edificar Pessoas Edificar Alimentar As nossas ovelhas Cuidar das nossas ovelhas Porque Ovelhas Saudáveis Elas vão Trabalhar Também Para que tenhamos Outras ovelhas Mas ovelhas doentes Vão gerar Ovelhas doentes Então nós precisamos Edificar Uma outra prioridade Que nós precisamos Inverter É que nós As vezes Nos preocupamos Mais em preencher Cargos E a gente Começa percebendo Agora no final Do ano Isso A gente Se preocupa Em ocupar Os cargos Que nós temos Na igreja Mas quem é Que vai ocupar Esse ministério Quem é Que vai ficar Com a responsabilidade Dessa função Desse cargo A ênfase Normalmente É o seguinte Eu tenho Os cargos E eu agora Preciso Preencher Esses cargos Eu sei Que normalmente É assim Que a gente Faz Mas eu Queria Desafiar Você A pensar Diferente Porque os cargos Não são Mais importantes Do que as pessoas Que nós temos Dentro da igreja Então Eu preciso Inverter Se dentro Da igreja Eu conhecer Bem E eu estou Treinando Eu tenho Dons Eu tenho Habilidades Dentro da igreja E aí sim O cargo Ele só vai Fazer sentido Se eu Respeitar Os dons E os ministérios Que Deus Já deu A igreja Então ao invés De partir Do cargo Para as pessoas E eu parto Das pessoas Para o cargo E pode ser Que alguns cargos Que eu tenho Na igreja Não tem razão De ser Nenhuma Por que? Porque eu não tenho As pessoas certas Para esse cargo Então o cargo Não é importante Quem é importante? É o dom É o ministério E se eu tenho Esses ministérios Na igreja Agora sim Então deixa eu criar O cargo Para que essa pessoa Que tem o dom Tem o ministério Possa desenvolver As suas habilidades Dentro Da igreja São A frase Já conhecida Por vocês Certamente São pessoas Certas Nos lugares Certos Pelas razões Certas Quando isso Funciona O ministério Vai muito bem Eu tenho Pessoas certas Que são colocadas Agora no lugar Certo E pelas razões Certas Eu não parto Do cargo Pode ser que eu tenha Cargo lá Que eu não vou nem ocupar O cargo pode ser importante É importante Mas se eu não tenho Gente para colocar lá Porque eu não treinei Eu não habilitei Eu não aperfeiçoei Eu não equipei Porque essa pessoa Porque não tenho Dons Para esse cargo Então o cargo Não faz sentido Deixa eu treinar Pessoas primeiro Deixa eu descobrir Quem são os dons Que eu tenho Quais são os dons Que eu tenho Dentro da igreja E aí sabendo Que eu tenho Todos esses dons Você já fez Uma vez Uma pesquisa Na sua igreja Para descobrir Quais são os dons Dos seus membros De fazer uma pesquisa Fazer quem sabe Cursos Para você descobrir Quem dentro Da minha membresia Tem esses dons E aí sim Agora eu sei Quem são as pessoas E quais são os dons Que eu tenho Dentro da igreja Agora deixa eu ver Os cargos E onde eu posso Colocá-los Eu estou invertendo Essa mentalidade De dons Vocação É mais importante Do que o cargo Então eu preciso Inverter isso Há programas que existem Apenas porque trata De uma tradição Mas não fazem mais sentido A existência deles Os cargos existem Por causa das pessoas Por causa dos dons Das pessoas Então deveríamos Partir Dos dons Das pessoas E não dos cargos Uma terceira Uma terceira Realidade Que eu entendo Irmãos Que nós podemos Inverter Eu falo mais Da IPB Mas eu acredito Que não seja Muito diferente Em outras denominações Que nós temos Uma forte Ênfase No ministério Ordenado E não No ministério Leigo É como se Apenas aqueles Que fizeram Um curso De seminário Estão habilitados Realmente A pregar Na igreja A dirigir Estudos Bíblicos A fazer E desenvolver Alguns ministérios Dentro da igreja Se eu entendo Que Deus Deu dons Aos homens E ele fez isso Conforme ele Apraz Eu tenho que entender Que Eu não posso Supervalorizar O ministério Ordenado Em detrimento Do ministério Leigo 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 no sentido De que Não tem Uma formação Teológica Não sentou Num banco De seminário E passou Ali Alguns anos Estudando Todos os dons São importantes Lembra do que O apóstolo Paulo Fala Em 1 Coríntios Eu não posso Dizer A mão Não preciso De ti Não posso Dizer Aos olhos Não tenho Necessidade Não Paulo está Dizendo Os menores Membros Talvez Aqueles Que nós Damos Menor Importância Ainda Assim São Importantes Dentro Da igreja Então Embora Nós Tenhamos Ministério Ordenado A gente Precisa Entender Que Os leigos Eles São Extremamente Importantes E Precisam Ser Treinados Também O período Em que A IPB Mais Cresceu Foi Da década De 1917 A 1927 Nessa época Nessa década O crescimento Da IPB Passava De 80% Imagina O crescimento Em 10 anos A igreja Cresceu 80% Nas décadas Seguintes A igreja Foi Declinando E não Cresceu Mais Do que 30% Porque Começou A entrar Uma forte Ênfase Na questão Dos seminários E Inverteu De alguma Maneira A A A A ideia De que Agora sim A igreja Vai pra frente Porque nós Temos Pastores Ordenados E aí Nós Centralizamos De alguma Maneira Quase Tudo No Ministério Pastoral Houve Uma Centralização Do Ministério Ordenado E nessa década De 1917 A 1927 Quando a igreja Não tinha tantos Pastores Quem fazia a igreja Crescer Os Legos Os Presbíteros Diáconos Aqueles Irmãos Que recebiam O Treinamento De um Pastor Que ia no Campo Só ia voltar Ali Dois Três Meses Depois E quando ele Chegava naquela Região Reunia Todo o Grupo Dava um Treinamento Mostrava Como o Serviço Tinha que ser Feito Voltava Para a Sua Região E aquele Grupo Começava A trabalhar É óbvio Nós valorizamos O Treinamento Acadêmico Sem dúvida Nenhuma Não há por Que abrir Mão Disso Não é essa Questão A questão É quando Nós Centralizamos E achamos Que Ninguém Mais Está Habilitado A desenvolver O trabalho Então nós Precisamos Mudar Também um pouco Essa Mentalidade É E quero Aqui Lembrar Os irmãos Que A Reforma E nós Acabamos de Comemorar a Reforma Na semana Passada A reforma Ela aconteceu Em cima De um Tripé Justificação Pela Fé Mas Principalmente Mostrando A centralidade Das escrituras Justificação Pela Fé E o terceiro Ponto O sacerdócio Universal De todos Os santos Todos os santos Tem um sacerdócio Que deve ser Desenvolvido Exatamente Respeitando O dom E a capacitação Que Deus Deu Deus Colocou Cada um No corpo Como lhe Apraz Agora Cabe a mim Entender Qual é a Posição Desse Membro Dentro Do corpo E oferecer Então Treinamento Para que ele Possa fazer O trabalho Que é dele Não é o trabalho Do pastor Eu não estou Treinando Ninguém Para fazer O meu Trabalho Eu não Treino Pessoas Para Serem Os meus Auxiliares Eu treino Pessoas Para que elas Possam fazer O trabalho Que Deus Deu A elas É o Ministério Delas É o Dom Delas Deus Dispensou A essa Pessoa Habilidades E cabe a mim Como pastor Mestre Agora dar O treinamento Para que elas Desenvolvam O trabalho Ministério Delas Elas Não estão Na igreja Para me Servir Elas Não estão Na igreja Para desenvolver Um ministério Para me Ajudar Mas elas Estão Na igreja Para desenvolver O ministério Que é Delas O trabalho Que é Delas E elas Estão Servindo Ao Senhor Na igreja Que Deus As colocou Eu sou Também um servo Dentro dessa igreja A minha Principal vocação Como Episcopos Presbíteros E poemena Minha Minha Vocação É equipar Os santos Para o desempenho Do serviço Delas Para a Edificação Do corpo De Cristo Eu não Preparo Ninguém Para me Ajudar Eu preparo Alguém Para desenvolver O ministério Delas Então É o sacerdócio Universal De todos Os santos Muito bem Eu não lembro Até que horas Que eu tenho que ir Reverendo Saulo Hã? Nove e meia? Ok É 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 Essa é É Uma Outra É 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 No entanto A gente Não deve Pensar Que Treinar Pessoas Para o Ministério Deve ser Feito Apenas Dentro Do Seminário Dentro De Instituições Dentro De Institutos Bíblicos Não A igreja Local Pode Oferecer O seu Treinamento Também Para Os Cristãos Eu posso Criar Dentro Da igreja Cursos Porque Na minha igreja Tem bancos Na minha igreja Tem quadros É Tem quadro Branco Quadro Negro Nós temos Recursos Tecnológicos Tudo Que um Seminário Tem A igreja Tem No seminário Tem professores Tem mestres Na igreja Também Tem E nem Todo mundo Na igreja Tem disposição Ou disponibilidade Melhor Dizendo Para Irem Para um Seminário E ficar Ali Alguns Anos Ou Ir Para o Instituto Bíblico E ficar Dois Anos No Instituto Bíblico A vocação Que Deus Deu A ela Talvez Não Exige Que ela Vá Para esse Treinamento Dentro De um Seminário Mas ela Precisa de Treinamento Então o que eu faço Bom Eu levo o treinamento Para dentro Da minha igreja A igreja Também é uma Instituição E então Eu posso Criar Dentro Da minha igreja Cursos Mini Cursos Deixa eu pensar Em alguns cursos Que você pode dar Na sua igreja Por exemplo Cursos Para Cursos Para Presbíteros E diáconos Básico Se eu quero Ter Bons Oficiais Dentro Da minha igreja Eu preciso Treinar Esses Homens E alguns Deles São ordenados Presbíteros E não tem a mínima Idéia do que Exatamente faz Um presbítero Às vezes Pensa-se Ah, eu fui eleito Presbítero Agora eu posso Distribuir a Santa Ceia O diácono Ah, que joia Eu fui eleito Diácono Agora eu posso Ficar na porta Distribuindo o Boletim Eu preciso Entender Exatamente O que faz Um presbítero Qual é a Responsabilidade Que Deus Mostra na sua Palavra A respeito Da função Do ofício De presbítero De diácono Então Eu posso Oferecer um curso De treinamento Aliás Eu posso Treinar homens Dentro da igreja Sobre Oficialato Aí sim Aí depois Eu faço A eleição Eu faço Assembleia Eu inverto As vezes a gente Elege e depois Vai dar o treinamento O cabra descobre Que não tem nada a ver Com aquilo que ele pensava A gente tem que inverter Curso para Professor de escola Dominical Você passa cinco anos No seminário E agora você está Habilitado a dar aula O sujeito foi eleito Não recebeu nenhum curso E você acha que ele tem que Dar aula tão bem Quanto você Não temos que treinar A docência Na igreja É uma função Que tem uma responsabilidade Muito grande O pastor É o docente Principal Ele é o pastor Mestre No entanto Nós temos Várias outras pessoas A quem Deus Dê o dom De ensino O dom De ensinar Só que A pessoa recebeu O dom De ensinar Mas isso não É De alguma maneira Não está dizendo Que agora não tem que ser treinada Não Ela tem que ser treinada Deus deu o dom Deus A vocacionou Deus Disse para ela Olha Essa é a habilidade Que eu quero Que você Desenvolva Para o exercício Da sua vocação Então nós precisamos Treinar Pessoas Dentro das nossas igrejas Podemos mandar Para seminários Podemos quem sabe Mandar para o instituto Bíblico Mas se elas Disserem Pastor eu não tenho Condição de ir para o instituto Bíblico Então nós vamos dar O treinamento aqui Na igreja Eu vou habilitar Vou capacitar Você A ser Um Professor Curso para Pregadores Leigos Dar um curso De hermenêutica De homilética Pastor sabe dar curso De hermenêutica Homilética Eu acredito que sim Não é? Sim Sem dúvida Então nós podemos Preparar Outras pessoas Dentro da igreja Para esse Para esse dom Dar cursos Para preparar Pessoas Para Fazerem Exposição Bíblica Aperfeiçoar Os santos Para Para que eles Possam fazer Exposição Bíblica Curso de evangelismo Pessoal Temos Excelentes Cursos Que são dados Nesse Brasil Afora Excelentes Cursos E que a gente Pode levar Para a nossa igreja Passar uma semana Preparando Pessoas Irmãos É impressionante É impressionante Quando a gente Descobre Que tem Muita gente Na igreja E eu diria Às vezes Até pastores Que tem Dificuldade De evangelizar Eu não estou Falando Um absurdo Então nós Precisamos Preparar Pessoas Para Evangelização Preparar Pessoas Como Falar De Cristo O que Falar Desenvolver Pessoas Para Serem Evangelistas Um curso Para líderes De pequenos Grupos Curso De orientação Para Visita Nos lares E hospitais A gente pode ter Dentro da igreja Um ministério De visitação Ministério De visitação Mas você sabe Que tem gente Que não sabe Visitar Até gostaria E eu já ouvi Isso algumas vezes Pastor eu queria Muito visitar Mas eu não sei Como fazer isso E não sabe Às vezes não sabe Mesmo E a gente sabe Que há cuidados Que nós devemos ter Na visitação Na visitação Dentro de uma casa Visitar uma família A gente tem que ter Algum Tato A gente tem que ter Alguns cuidados Que exigem Um certo Treinamento Para isso Visitar em hospitais A gente sabe disso E às vezes Coisas simples Tem gente Que vai fazer Uma visita No hospital Não é médico Não é enfermeiro Nada Nada Mas chega lá Começa a dar receita Para o doente Dá receita E tem gente Que assusta Doente Que já chega Quando olha Para a cara Doente E fala Nossa cara Está mal Falta de habilidade Falta de treinamento E tem aquele Pior ainda Que tem aquele E eu vi isso Eu vi isso Quando estive Internado Recentemente Por causa De uma cirurgia E a pessoa Falou assim Meu cunhado Fez Essa cirurgia É Fez Ele ficou Três meses No hospital A minha cirurgia Era para entrar Num dia E sair no outro E o cidadão Foi lá Para falar isso Que o cunhado Dele fez A mesma cirurgia E que o cunhado Dele ficou Três meses Foi a coma Quase morreu Que habilidade Senta na cama Pula na cama Do hospital Fala Mas que fofinho Gente A gente precisa Treinar Porque tem gente Que não sabe Até quer fazer Gostaria de fazer Mas se a gente Não intervir E mostrar E mostrar Os cuidados A pessoa Não vai desenvolver O seu ministério De maneira Mais habilidosa Um curso Básico De teologia Você pode Fazer isso Na sua igreja Obviamente Que nesse caso Você que tem Treinamento Formal Para isso Acadêmico Para isso Você que tem Que liderar Se não tiver Outro Na igreja Você que tem Que liderar Para dar um curso Básico De teologia Curso para casais Noivos Assim A lista É enorme De ministérios Que nós queremos Desenvolver Dentro Da igreja Mas que Precisamos Portanto Ministrar Portanto A essas pessoas Queridos É isso Deixa só Concluir Dizendo Que treinar Pessoas É habilitar Essas pessoas Agora você está Habilitada Você está sendo Portanto Equipada Aperfeiçoada Para que você Possa agora Desenvolver O seu ministério Dentro da igreja E Equipar Pessoas É uma responsabilidade Nossa E que a gente Deve Se esforçar Para Oferecer Um treinamento Que atinja Pelo menos Três áreas Muito básicas Na questão Do treinamento Primeiro É a área Do conhecimento Conhecimento E nós Precisamos treinar E dar o conhecimento A pessoa tem que Entender Compreender Na área Intelectiva O que que diz respeito A essa vocação E esse dom E essa habilidade Na área do conhecimento A segunda área É a área do caráter A gente tem que Tratar E trabalhar Isso De nada Adianta você Ter uma pessoa Com grandes Conhecimentos Para desenvolver Aquele ministério Mas O caráter É defeituoso Há desvios De caráter Então a necessidade Que você desenvolva Isso Treinamento Também é Discipulado É levar a pessoa A um amadurecimento Da vida Cristã No treinamento A gente tem que Também Focar na questão Da maturidade Cristã E a terceira área Importante É a área da habilidade Então veja Conhecimento Caráter E habilidade Então a gente tem que No treinamento Nós temos que procurar Focar A minha família De novo Aí ele Várias dicas Não sei quantos Conhecem Essa série dele E ele tem um Que é Tem esse título Se eu começasse O meu ministério De novo Isso já depois De 30 anos De ministério E ele diz assim Ele diz aqui Assim Como muitos Ministros Comecei supondo Que o trabalho Da igreja Era minha responsabilidade Mas que desafio E alívio Tive quando percebi Que o meu chamado Era equipar Cada crente A viver a vida De Cristo E a fazer o trabalho De Cristo No mundo Exatamente onde Cada um vivia Hoje Eu preferiria Ser o pastor De uma dúzia De pessoas Que estão Sendo equipadas E ativas Em todos os tipos De serviços Do que ser pastor De mil pessoas Que enchem Os bancos Da igreja Mas que tem Pouca ideia Do que significa Funcionar Como corpo De Cristo Então ele diz Se eu começasse O meu ministério De novo Eu iria Focar Em equipar Pessoas Em treinar Pessoas Que Deus Que Deus nos ajude Nisso Que Deus Desafie O nosso coração Para O bem Da igreja Para a edificação Da igreja Para o crescimento Do corpo De Cristo E para que A gente Não venha Se matar De trabalhar Sem necessidade Mas que a gente Equipe pessoas Para a glória De Deus E o bem estar Da igreja Que Deus abençoe A sua vida Obrigado Você viu